Obrigada, Sra. Presidenta, Sras. Secretárias de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda acompanha as preocupações expressas nas iniciativas de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 199-2012, quer pelo PS, quer pelo PCP, salvaguardando a importância do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, já consagrado em anterior Decreto-Lei, 61-2011, reconhecendo que ele é determinante porque substitui todo o sistema de calções e o mecanismo de prevenção e defesa dos direitos dos consumidores, mas relevando exatamente as preocupações que aqui foram apontadas, ou seja, quer fundamentalmente pelos artigos número 31 e número 32, a natureza deste fundo, o aumento do seu montante e os mecanismos de contribuição, quer de contribuição inicial, quer de contribuição adicional das empresas institui do nosso ponto de vista critérios assimétricos e de desigualdade entre grandes empresas e empresas do setor e pequenas e médias empresas, o que do nosso ponto de vista não faz qualquer sentido. Esta contribuição inicial que não tem em conta a dimensão das empresas, a sua capacidade económica, que de facto ignora que a maior parte do setor empresarial em Portugal é constituído por pequenas e médias empresas, não faz do nosso ponto de vista sentido se sequer preservar a sustentabilidade deste mesmo universo. E nesse sentido acompanharemos propostas que estão sobre a mesa, quer para a criação das condições de sustentabilidade para as pequenas e médias empresas do setor, quer pela necessidade do respeito das condições e dos quesitos mínimos de concorrência que estão seriamente comprometidos, quer para a alteração desta proposta que favorece claramente as grandes empresas e que nos parece mais uma vez relevar de um radicalismo ideológico de favorecimento das grandes empresas com o qual evidentemente nós não pactuamos pelo que acompanhamos as propostas que reponham a justiça e a sustentabilidade do grande número de empresas, pequenas e médias empresas do setor.